Opa, tudo bem? Reta final do concurso da PCDF. Vem comigo na nossa revisão final de raciocínio lógico. Isso aí, essa revisão final. Vamos falar daqueles assuntos que vão estar na prova do micro. Vem cá, se liga. Olha só, muito texto, muito texto, muito texto. O que a gente faz? Pula, pula, pula. Mas antes de pular, inscreva-se no canal e ative as notificações. Todo dia tem vídeo novo, tu vai vir aqui melhorar, meu irmão. Vai vir um outro concurso da PCDF aí para a gente. Tu vai estar com a gente arrebentando, beleza? Vamos lá. Pulei o texto enorme. Aí vem aqui, se a proposição o Brasil reduziu o custo do comércio exterior, então eu vou sublinhar essa proposição, porque é ela que vai fazer chegar. Fora o quê, galera? Verdadeira. Então a proposição P1 também será verdadeira. Ele está falando que a P1 também será verdadeira. Independente do valor lógico das meias margens. Vamos lá. Eu tenho que focar nesse texto todo, eu tenho que focar na P1. E buscar a proposição. O Brasil reduziu o custo do comércio exterior. Vamos lá. Do comércio exterior. Aqui está, na P1. O Brasil reduzirá o custo do comércio exterior. Não foi isso que ele falou? O Brasil reduziu o custo. O Brasil reduzirá o custo do comércio exterior. E ele afirmou que ela, se ela for verdadeira, o resultado disso vai ser verdadeiro. Para isso eu tenho que ver os conectivos. Mas, de cara, eu vejo que tem um conectivo C, então, aqui. E o C, então, como é que é a tabuada lógica dele? Importantíssimo. Domingo, você precisa estar com a tabuada lógica na mente. Como é que é a tabuada lógica dele? A Vera Fischer é falsa. Ou seja, só dá falso quando tem V e F. Só dá falso quando tem V e F. Vera Fischer é falsa. Só dá falso quando tem V e F. V na frente, F atrás. Repara uma coisa. A de trás aqui, aluno, está verdadeira. Algum dia vai dar Vera Fischer? Não. Então, independente do que tem na frente, o resultado disso é verdadeiro, independente. Logo, o nosso item está certo. Show? O nosso item está certo. Por quê? Independente do que vem na frente, isso aí é verdadeiro. Show de bola? Tranquilo. Beleza. Zero trauma. Bora lá para a próxima. É sem, sem, como diz o Marcão, sem quiri, quiri, corococó. É cair para dentro, porrada nele e vamos resolver. Tem texto. Faz o quê? Pula. Vamos lá. A negação, olha aí, vai cair negação da tua prova. Assim ou com certeza? A negação da proposição. Pedro Henrique não será eliminado na investigação e ele atende os outros requisitos. Estará corretamente redigida da seguinte forma. Primeira coisa, antes de eu começar a ler, como é que se faz para negar o E, galera? Negação do E. O que você tem que fazer para negar o E, galera? Negação do E. Pessoal, para nós negarmos o E, o que a gente faz? Troca pelo OU e nega tudo. É isso que a gente faz. A gente troca pelo OU e nega tudo. Porque antes de eu começar a ler, eu parei e falei isso com você. Porque, Céspedes, tu sabe isso na mente? Às vezes ele erra o conectivo. É o caso dessa questão, se não me engano. Mas, às vezes, ele erra o conectivo. Então, errou o conectivo, já está errado. Vamos lá. Pedro Henrique não será eliminado na investigação e ele atende aos outros requisitos. Estará corretamente. Pedro Henrique será eliminado na investigação e... Opa, aqui deveria ser quem, galera? Aqui deveria ser OU. Então, o nosso item está errado. Mas, Renato, fala. Fala. Ih, eu fiquei na frente, né? Deixa eu botar aqui. Foi mal, fiquei na frente. Deixa eu botar aqui, eu não olhei. Pedro Henrique será eliminado na investigação social e... Por isso que é importante que você baixar aqui embaixo, aqui o material para acompanhá-lo. E aí tem que virar o quê? Tem que virar OU. Por isso que está errado. Mas, Renato, ele negou tudo. Só errou isso. Mas errou. Isso é o principal. Vamos olhar os principais. Tudo é principal aí, né? Mas isso é um dos principais. Então, está errado. Não dá mole. Show de bola? Não dá mole. Vai cair. Ah, e o texto? Não precisou do texto, cara. Pega essa revisão final, aplica domingo e depois me diz como é que foi, tá? Tenho certeza que foi esse sucesso. Vamos à próxima. O que diz para a gente? Vou voltar aqui. Ao comentar a respeito da qualidade dos serviços prestados por uma empresa, um cliente fez as seguintes afirmações. P1, se for bom e rápido, não será... Com base de informações, julgou o seguinte. O argumento que tenha P1 e P2 como premissas e P3 como conclusão será um argumento válido. Para o argumento ser válido, premissas verdadeiras deve dar conclusão verdadeira. Mas, se você está estudando para o SESP, sabe que toda vez que você tem no argumento todas as premissas conceitão, você tem que usar o método da conclusão falsa. O método da conclusão falsa consiste em você assumir que a conclusão é falsa e as premissas são verdadeiras. E aí você vai resolver normal. Se no final que você resolveu, nenhuma premissa mudar de valor, ou seja, virar falsa, o argumento é inválido. Se pelo menos uma das premissas virar falsa, o argumento é válido, porque aí dá incoerência. Agora, vamos lá. Se a conclusão é falsa, o C, então, para dar falso, já até falamos isso hoje. Eu tenho que saber, eu tenho que usar a Vera Fischer. Tenho que usar a Vera Fischer. Tudo bem? E aqui? Eu sei que não será bom. É falso. Rápido e barato é o conectivo E que está aqui. Para dar verdadeiro, os dois devem ser verdade. E agora eu vou distribuir no amor aí. Rápido e barato, galera. Vamos lá. Rápido e barato. Onde tem rápido, eu boto verdadeiro. Não será rápido, eu boto falso. Correto? Não será bom é falso. Por bom é verdadeiro. Não será barato é falso. Beleza? Show de bola? Agora, vamos lá. Bom, não será bom é verdadeiro. Beleza? Agora, vamos resolver aqui. Essa aqui em cima. Pessoal, no conectivo E, tudo V dá V. Então, aqui é verdadeiro. E no C, então, eu sei que a Vera Fischer é falsa. Opa! Uma premissa trocou o sinal de verdadeiro para falso. O que nós combinamos no início? Como uma premissa trocou o sinal de verdadeiro para falso, isso significa que o argumento é válido. Porque não vai acontecer isso, de ter premissa verdadeira e conclusão falsa. Logo, o nosso item está certo. Beleza? Simples assim. Você assume que a conclusão é falsa e as premissas são verdadeiras e resolve. Quando você resolver, você vai ver se uma das premissas, pelo menos uma das premissas, vai mudar o valor, ou seja, vai virar falso. Que foi o caso. Se acontecer isso, ele é válido. Se não acontecer, ele é inválido. Acabou. Vai embora. Faz a tua prova. Beleza? Fica ligado que domingo vai ter isso. Vai ter. Porque cai. Cai. E a galera erra de bobeira. Beleza? Vamos lá no próximo. Considerando que uma turma de formandos tem texto, pula. Se Carlos e Carla integram a comissão, opa, a quantidade de maneiras dintas de formá-la será inferior a 1090. Falou em comissão, a gente já vai na maldade do problema ser combinação. Falou em comissão, a gente já vai na maldade do problema ser combinação. Já vai. Agora vamos lá. Considerando que uma turma de formandos de um curso da NB tenha 10 alunos e 8 alunas. Entre eles, Carlos e Carla. E que uma comissão composta por 4 alunos e 2 alunas dessa turma será formada para administrar os preparativos da formatura desses alunos. Perfeito. Galera, nem troque ideia. O problema que pede para formar a comissão com mais de 1 é a combinação. Eu vou separar aqui qual o total de alunos. Se liga. Alunos são 10. Alunos são 8. Alunos são 8. E a comissão, galera? A comissão, pessoal, eu vou botar aqui ao lado. A comissão. Vou botar aqui em cima total. está aqui em cima comissão. Alunos são 4 e alunas são 2. E qual é a condição dele? Entre esses alunos tem o Carlos e a Carla. E ele fala, se Carlos e Carla integrarem a comissão. Então, o Carlos e a Carla vão integrar a comissão. Então, na real, galera, eu tenho uma nova situação. Tenho uma nova. O Carlos e a Carla estão na comissão. Com isso, o que vai acontecer aqui, galera? O meu total de alunos já não vão ser mais 10. Vão ser 9 brigando pelas vagas na comissão. Não entendi. Por quê? O Carlos já não está na comissão? Então, ele não vai brigar por vagas. Ele já tem a dele. Então, toda vez que o cara... Pega esse bizuco, ele é muito forte. Toda vez que ele falar que o elemento já participa da comissão, você vai diminuir um do total e da comissão. Você diminui um do total, da quantidade de alimentos que tem do total, e diminui um da quantidade de alimentos da comissão. A mesma coisa para as alunas. Olha só. As alunas eram 8. Vão passar a ser 7. Por quê? Eu tenho que tirar 1 aqui. É a Carla. Menos 1. 10 menos 1, que é o Carlos. E aqui, 10 menos 1, que é a Carla. anota isso aí. Tudo bem? E a comissão, galera, vai ser a mesma coisa. A comissão. Alunos. Eu vou ter 3. E alunas, eu vou ter uma só. Para escolher. Por quê? 1 já é o Carlos. 4 menos 1. E aqui, 2. Deixa eu apagar, né? Para que preguiça apaga. E aqui, 2 menos 1. Pegou esse bisu? Ele é muito forte, cara. Muito forte. Muita gente erra esse tipo de questão. Fica sem pai, sem mãe. Agora você não vai ficar mais, porque é só tirar 1. E agora você vai fazer uma combinação de 9 para 3, aluno para aluno e aluna para aluno, vezes uma combinação de 7 para 1. Show? E aí, se você não conhece o método MPP de resolver a combinação, vai conhecer agora, antes da gente fazer. Combinação de 4 para 2. Vou dar uns exemplos. Deixa eu ver aqui. Está legal. Estava vendo o meu retorno. Combinação de 5 para 2. Combinação de 6 para 3. Já dá para pegar. Olha para cá. Antes da gente fazer, 4 abre 2. Como é que é? Sempre que você for fazer, você pode fazer na fórmula. Ou então usar esse macete aqui do método MPP. 4 abre 2. Como é que você vai fazer? 4. Você vai pegar no teu dedo. 4 e quem está antes dele? 3. Então vai ficar 4, 3 em cima. Então aqui vai ficar 4 vezes 3. Tudo bem? 5 abre 2. Como é que é? Você vai pegar o 5 e quem está antes dele? Que é o 4. 5 vezes 4. 6 abre 3. Como é que é? 6, 5, 4. É só você vir pegando em ordem decrescente. E faz no dedo que você não erra. Por exemplo, se fosse combinação de 8 para 4. Como seria? 8 abre 4. 8, 7, 6, 5. Se fosse combinação de 10 para 5. Como seria? 10, 9, 8, 7, 6. Acabou. 100 para 5. Beleza? Então aqui eu já posso fazer a combinação de 9 para 3. Como é que fica a combinação de 9 para 3? A parte de cima. 9, 8, 7. Acabou. Vou botar aqui. 9 vezes 8, vezes 7. Vezes. Combinação de qualquer número para 1 é um número. Então é vezes 7. Agora voltando aqui. Uma vez que você sabe a parte de cima, a parte de baixo. Tem 2 em cima, não tem? Então embaixo vai ficar 2 fatorial. Tem 2 em cima aqui. Embaixo vai ficar 2 fatorial. Tem 3 em cima. Então embaixo vai ficar 3 fatorial. Ah, Renato. Então aqui como tem 3 em cima, fica 3 fatorial. Exatamente. E 3 fatorial, galera, é 3 vezes 2, vezes 1. Vezes 7. Corta aqui o 8 com 2, dá 4. 9 com 3, dá 3. 12 vezes 7 é 84. 84 vezes 7. 7 vezes 4, vou botar para cá. 84 vezes 7. 7 vezes 4 é 28. 7 vezes 8, 56, 58. 588. Deixa eu apagar aqui o fone. Vamos lá. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 8, 56. Está na dúvida, faz 49. Eu aprendi a citar boada, decorava um e ia embora o resto. 7 vezes 7, 49. Ah, mas 7 vezes 8, 7 a mais. Vai dar 56. Acabou. 56 mais 2, 58. Dá 588. Está legal? E ele fala que é inferior a 590. Logo, esse nosso item está certo. Muito bom. Matamos aí. Show? Questão muito maneira. Pega esse bizu que eu te dei. Sempre que falar que participa da comissão, você exclui do total e da comissão. Exclui um ou dois, tanto faz. Dependendo da quantidade. Pega esse macete para fazer a combinação. E se você seguir, vai acontecer a mesma coisa com você que aconteceu com o Rodolfo. Boa tarde, professores. Marco e Renato. Vejo aqui o meu agradecimento pelas aulas grátis no canal do YouTube. E as resoluções de questões também disponíveis de forma gratuita para todos. Com pouco mais de 30 dias de estudos, utilizando o material e o método do MPP, eu saí do zero para 80% de acertos. Ontem, dia 26 de 1 de 2020, fiz uma prova de concurso para o município onde moro. Das 10 questões de matemática, acertei 8. O inimigo agiu levemente, mas nas próximas estarei apta a derrotá-lo. Muito obrigado e continue com esse vídeo de trabalho e vontade de transmitir conteúdo. Rodolfo, muito obrigado. Eu que agradeço. E é um prazer enorme ver que você, com as aulas do canal do YouTube, teve a evolução. É sério, porque a gente faz isso para que o maior número de pessoas possíveis tenham acesso. Ah, mas eu não tenho condição. Cara, aqui todo dia tem vídeo. Vai. Uma hora tu vai ter condição, vai vir estudar na íntegra, aí tu vai ver que vai evoluir do zero para 100 rápido, tá? Mas é isso que nós queremos. E no domingo lá, meu irmão, faz a tua prova tranquila, segue esses assuntos que eu te falei hoje no Rádio Simbólico. Então, teve ou tem, deixa eu ver aqui que horas vai ser, ou já foi? Deixa eu ver aqui que eu não lembro de cabeça. Você deve. Ah, tá. Raciônio lógico é por último. Então, vocês tiveram também a revisão final de matemática, hoje às 8h15. Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. É, isso aí. Eu estou fechando. Revisão final de matemática, revisão final de racionais. Peguem esses assuntos, óbvio que eu tive tudo, mas reta final é ver os principais. Peguem esses assuntos, apliquem que vocês vão acertar. Tenho certeza disso. Redes sociais estão aqui, as minhas. As do Marcão também, as do Matemática para Passar estão aqui embaixo para você ter mais conteúdo e, se você quer continuar estudando, já pensando na gente, vem estudar com a gente na ECO, comenta na MPP, na ECO. Aqui embaixo tem o link. Clica, vem assistir uma aula, veja os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. E, ó, se você não acredita em si mesmo, ninguém fará isso por você. Meu irmão, vai fazer a prova domingo, tu acredita em tua? Ah, não. Não era nem para ter feito a prova. Sendo bem sincero. Renato, sincerão, no momento. Você tem que acreditar, porque se tu não acredita em si mesmo, ninguém vai fazer isso por você. Pô, Renato, eu acredito em mim. Então, faz o teu melhor. Tá na reta final. Revisa os principais tópicos, cai dentro, que o resultado vai vir. Eu tenho certeza. E pensa, vai vir a prova de agente também. Muitas vagas, se eu não me engano, 1800 aí, tu vai arrebentar. Então, bora lá aprender. Show de bola? Beleza? Galera, muito obrigado aí a todos. Boa prova. Vai e vença. Você é um vencedor. Você é um vencedor, de verdade. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui.